Abacaxi de ouro. Esse carregamento aí veio do Tocantins e foi um custo para fazer ele chegar até Goiânia. Foram muitas negociações e um pouco de sorte. Essa negociação aí é o seguinte, a gente tem umas parcerias com os produtores e o produtor correu atrás e apareceu uma viagem de fruta, uma carga de abacaxi só. Este depósito na Seasa trabalha com melancia e abacaxi. Do lado de cá ficam estocadas as melancias, a gente vê que tem bastante. E normalmente o lado de cá fica tomado por caixas cheias de abacaxi. Agora só tem essas aqui, poucos abacaxis para atender os clientes e eu estou agora com o dono aqui do depósito, ele vai falar para a gente quando é que chega um novo carregamento para poder liberar a fruta e ir para o comércio. Para liberar mesmo é só na safra, no começo da safra que vai ser no dia 5 de janeiro para frente. É quando a gente vai ter mesmo abacaxi à vontade para abastecer as cidades. Eu consegui uma carga para descarregar nessa sexta, mas foi assim um achado. A entre safra de abacaxi até que é comum nessa época, mas esse ano caprichou. Esse valor hoje dessa fruta no mercado a 8 reais a peça é histórico na Seasa. Em toda a história da Seasa nunca se registrou um valor nesse nível. E se na Seasa a fruta já está cara, imagina para o consumidor final. No verdurão ele está sendo vendido a quase 8 reais a peça. Está caro, tem que ser mais barato, né? Eu acho caro. O abacaxi hoje, nessa época agora, chegou ao patamar de 8 reais a peça. É caro? Não, eu acho que não é tão caro assim. Você não acha caro não? Não. O que você acha desse preço? 8 conto no abacaxi? É absurdo. Compro de jeito nenhum. Não dá caro. Está achando o que do preço do abacaxi? Hoje está 8 reais a peça. Está caro. Está caro. Eu comprei de 5 e pouco esses dias. Agora virou entre safra, não está achando nem para comprar, para revender. Lá no Seasa está faltando. Está caro. Aí a gente substitui por outra coisa, né? E deixa o abacaxi na hora que ficar uma com preço mais em conta. Não vou ficar sem abacaxi. Obrigada. Obrigada.